Música Para mim vai ser sempre cara, uma vez que foi, para mim sempre vai ser Pegou o Junqueria já Pegou o Junque, para mim é o Junque Já tá com o Junqueria já Já tá com o Junqueria Tá com o Junqueria assim Junqueria Olha galera, estamos aqui chegando em Porto Ferreira Parasita Records, vamos mais um evento aqui Dançar, pular, fazer mais o que? Dançar, pular e o que? E fazer tudo mais que um parasita faz em um evento como esse Comer e cagar Comer e cagar e empurrar a morroida de volta para o cu Que é o mais importante para poder entrar no fogo, senão não aguenta Música Fale sobre o seu problema com varizes esfincteriais Cara, o meu problema é que eu tento amenizar o sofrimento da maneira mais rústica possível Geralmente eu uso pepino, porque pepino é grosso e ajuda muito a colocar para dentro Eu não gosto desses remédios modernos não, sabe? Minâncora Minâncora, essas químicas malditas, isso aí é tudo coisa do capeta Eu gosto de pepino Cenoura também, porque a cenoura começa fina e depois engrossa Ajuda muito para enfiar E eu não vou de ir no médico, porque se eu for no médico com o guarda-memorróida Ele vai querer, ele vai violar toda a minha privacidade A música do Alexandre Pires Sai da minha, sai pra lá Essa é uma novação, mas tive... Não, tem uma outra também muito famosa, mas não vou cantar agora É galera, acabamos de chegar aqui Equipe Paracita Records, chegamos para cobrir o evento Participar do evento Foto Underground, são exatamente 15 para as 4 E a gente está aqui jogando um arcade sinistro, entendeu? O parceiro Chula foi lá comprar uma ficha Para depois destruir Caralho, cara, bate o meu Quebra no pau Vai, continua, continua Vai, continua Foto Olha, a gente tem o que tem uma zonqueira já, Fred Nossa Ué, tá bom? Ué, tá bom? Nossa, tem um aqui, não tem um aqui Não tem um aqui, não tem um aqui Judeu, vou ter que pegar o cara com um pedaço de pau E essa moto de vagabundo? Rola? Pode pegar a moto Se não me engano é aqui que pega a moto Boa, não, o cara está atirando Nossa, ela vai ter que comprar o cara Vai morrer, vai morrer Já era, hein? Vamos? A batalha foi longa, mas fazer o que? A derrota sempre vem Oi, estamos aqui em mais um evento Para divulgar materiais bizonhos, perturbadores Contra a família brasileira A favor do satanás E entidades do Booty Estão aqui materiais Materiais Parasita Records Materiais aqui da Melinda Eu trouxe, banda Melinda Sebo Parasita Records aqui, ó Curte os quatro fantásticos Curte Conan o Bárbaro Curte Batman, o Homem Marcelo Putz Spawn, o Soldado do Inferno Tudo aqui, na minha mão é mais barato Moliere, entendeu? Coisa francesa, piato francês, porra Jibi japonês misturado com Star Wars Star Wars Biografia Tem toda Aqui a série do Porteira Futebol Clube Corredores sinistros do Porteira Futebol Clube Entrada do Porteira Futebol Clube Olha o lugar primeiro, meu amor Está aqui na série do Porteira Futebol Clube Olha o barco guerreira Futebol Clube Deixa eu me estoura por ter Futebol Clube Guerreira Guerreira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?